O título de SUV médio mais rápido do Brasil tem um novo dono, é o Jeep Compass 2025, que acaba de receber o motor 2.0 da família Hurricane, que entrega até 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque. E é com esse motor, o mesmo usado na Rampage, que esse cara aqui vai aos 100 km por hora em 6,3 segundos. O problema é que a Jeep não divulgou para a gente os preços da linha 2025 do Compass, a gente está aqui no Uruguai gravando com esse carro e na data de hoje o que a gente sabe é que esse carro está de 5 a 20 mil reais mais barato. Essa é a nova versão topo de linha Black Hawk, que a gente estima que chega ao Brasil por 270 mil reais e é com base nessa estimativa que a gente vai falar sobre esse carro no vídeo de hoje. Os preços definidos bem detalhadinhos vocês vão encontrar na descrição desse vídeo. E além da descrição desse vídeo que você encontra todos os preços, eu quero fazer aquele convite para você já se inscrever no canal da Autosport e clicar no ícone do sininho. Assim vocês ficam sabendo antes de todo mundo quando tem vídeo novo por aqui. Aproveita também e já deixa os comentários o que você achou do motor 2.0 no Compass e dos preços desse carro. Além desse motor 2.0 que veio da Rampage, a Jeep também aproveitou para dar um tapinha bem discreto no estilo do Compass. Desafio até vocês a encontrarem aqui o que mudou, vou dar aí uns segundinhos. Não? Vamos lá. As sete barras tem a parte superior com uma inclinação um pouco menor, então, segundo a Jeep, esse visual está um pouco mais imponente. Dentro de cada uma dessas barras, o estilo de colmeia foi substituído por barras horizontais. E aqui embaixo, essa máscara negra que envolve as luzes de neblina também recebeu um desenho novo. Essa versão Black Hawk e também algumas outras agora também contam com o para-choque pintado na cor do veículo. Como o mais importante aqui é a troca do motor a Jeep, foi bem discreta nas mudanças visuais, principalmente aqui na lateral do Compass 2025. As rodas aqui tem 19 polegadas com desenho novo, todas as versões tem desenho novo de rodas. Aqui nessa opção Black Hawk a gente ainda tem as pinças de freio vermelhas, porque aqui a ideia é trazer alguma esportividade. O tema também é todo escurecido com teto preto, capa dos retrovisores também em preto e mais abaixo a gente tem uma nova saia lateral. Toda essa parte ela é um pouquinho cavada, vocês podem perceber, e o aplique lateral deixa a lateral do Compass um pouquinho mais diferente. Você consegue perceber que a gente está falando aqui de um carro modelo 2025. Parado no trânsito, como que eu identifico a traseira de um Compass 2025 com o novo motor 2.0 Turbo? É simples, aqui a gente tem o badge com o nome Black Hawk, que identifica essa versão topo de linha, e também pela dupla saída de escape, isso é exclusivo das duas versões do Compass com esse motor 2.0 Turbo. Aqui um outro recurso é que agora esse carro tem abertura de porta-malas por gesto, né? Você chuta aqui a traseira, eu chutei duas vezes, então ele abriu e fechou. Vamos de novo, ó, passa o pé embaixo do para-choque e ele abre o porta-malas. Aqui, a ficha técnica que a Jeep forneceu para a gente, diz que esse compartimento tem 476 litros de volume. A questão é que ele não parece maior do que o da linha 2024, quando o volume declarado era de 410 litros. Então, vamos considerar 410, porque a Jeep já fez isso antes, mudou a metodologia da forma de medir o porta-malas, Então, 410 litros de compartimento, que também tem abertura e fechamento elétricos, por gesto ou por botão. Fechou? Se você pensa que lá dentro não tem novidades, se enganou. Bora conhecer o que mudou no Compass Black Hawk? Ainda que a Jeep tenha falado que o Compass vai ficar mais barato, eles deram uma ajustada para melhor no pacote de equipamentos. Então, aqui a gente está na versão Black Hawk, que é a versão, a gente pode considerar que é a nova versão topo de linha. Esse carro passa a contar com bancos com ajustes elétricos também para o passageiro. O banco do motorista já tinha esse recurso antes. E aqui nessa versão a gente tem os bancos que mesclam dois materiais, couro e suede. São bancos com acabamento de cor cinza, costura cinza. E aqui no encosto a gente também tem a inscrição Black Hawk, bordada com uma linha um pouco mais clara, né? Parece uma linha branca. Fora isso, é o Compass, que a gente já conhece desde 2021, daquela reestilização mais profunda. Um Compass que tem um acabamento muito bom, plástico emborrachado na parte superior, aqui o material de couro, né? No painel, as costuras também clarinhas, um pouco mais abaixo, um plástico cinza com uma faixa de preto brilhante. Uma mescla bem grande de materiais, mas sempre com uma boa qualidade. Aqui a gente tem a central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, carregador de celular por indução, ar-condicionado digital de duas zonas, as portas USB a gente tem uma do tipo A, uma do tipo C, freio de estacionamento eletrônico, o seletor de modos de condução. O motor 2.0 turbo, ele está sempre ligado a um câmbio automático de nove marchas e a tração 4x4. Então aqui a gente tem o modo alto, o modo neve e o modo areia. Você pode escolher entre esses três por meio desse seletor. A gente tem aqui o 4x4 com reduzida, o bloqueio e também o assistente de rampas. quadro de instrumentos também é digital. E aqui a gente tem uma das novidades, outra das novidades da linha 2025, que é a centralização de faixa. Assim que a gente sair para andar com esse carro, eu mostro para vocês. E vocês estão me vendo iluminado assim, com esse sol do Uruguai, porque essa versão também tem teto solar panorâmico. Agora chega de falar, bora dirigir o Compass 2025? Bom pessoal, chegou a melhor hora do dia, que é quando a gente sai para dirigir o lançamento do evento. Então aqui a gente está já com o Compass na versão Blackhawk, que é uma das novidades dessa linha 2025. E esse motor 2.0 turbo está disponível aqui na Blackhawk e também na Overland, que até então era exclusivo do Commander, agora também no Compass. São 272 cavalos e 40,8 kgfm de torque. Isso faz do Compass, o carro nacional de maior volume assim, né? Mais potente, bebendo apenas gasolina. No consumo, esse motor aqui no Compass entrega algo entre 8 km por litro na cidade e quase 11 km por litro na estrada. Vocês vão ver aqui abaixo na tarja os números certinhos de consumo. Aqui no Uruguai a gente está andando por vias bem tranquilas, mas quase sempre de pista simples e muito vazias, então a gente consegue dar umas aceleradas e entender por que a Jeep escolheu esse motor nesse carro. O motor 2.0 deu ao Compass uma vida nova, o motor 1.3 turbo de 185 cv já tinha melhorado muito a situação em relação ao antigo 2.0 aspirado, mas aqui a gente tem 272 cv, já são quase 100 a mais do que o motor 1.3 turbo que lembrando, continua na maior parte das versões do Compass e vai continuar inclusive como a opção favorita de quem compra um Compass. Aqui a Jeep estima que 20% das vendas serão com esse motor, o diesel fica aí entre 5% e 10% e a maioria esmagadora de 70% a 75% com o motor 1.3 flex. O Compass anda muito com esse novo motor. A Jeep homologou aí o 0 a 100 em 6,3 segundos, que é, para vocês terem uma ideia, é um desempenho bem semelhante ao que o Golf GTI, o anterior, tinha aqui no Brasil, então é um desempenho bem expressivo para um SUV de praticamente 1.700 kg. Aqui a gente tem um câmbio automático de 9 marchas, com tração 4x4 e seletor de terrenos. Um pênalti é que esse carro tem um apelo esportivo, mas ele não tem um modo esporte, então o motorista tem que se contentar exatamente com o que a Jeep oferece aqui no acerto padrão do Compass Hurricane 4. Continuando a nossa análise, a Jeep também fez uma mudança na suspensão, ela enrijeceu molas e amortecedores, aqui a gente tem suspensão McPherson na frente e Multilink na traseira. Uma coisa que não mudou é o acerto de direção e aqui a gente tem um acerto muito voltado para o conforto, que talvez não seja tão condizente com um carro de quase 300 cv. Como eu falei, esse motor é compartilhado com a Rampage, mas uma coisa que Compass e Rampage não compartilham é o ronco. Esse motor aqui, ele tem um som exatamente como qualquer outro motor 2.0, parece até um 1.3 do próprio Compass. Aqui a Jeep decidiu, até por uma diferença de proposta dos veículos, não trazer o mesmo ronco da Rampage, aquele ronquinho esportivo. Além do motor, a linha 2025 do Compass tem mais assistentes à condução. Não que o Compass não oferecesse isso até então, muito pelo contrário, ele já tinha um pacote considerável de hadas. São dois novos recursos, um deles é o sensor de mãos no volante, isso porque o Brasil ainda não permite, e mesmo assim o Compass não tem essa tecnologia, ele não é um carro que pode conduzir, se conduzir, tem uma condução autônoma. Então, para isso o motorista precisa estar sempre com as mãos no volante, e o sensor é uma novidade. A outra é um sistema de centralização de faixa. O Compass já tinha o alerta de saída de faixa com correção no volante, A novidade é que agora o carro se mantém dentro da faixa, quando a faixa existe. A gente viu aqui no Uruguai, não são todas as vias que tem as faixas bem demarcadas, e no Brasil acontece exatamente a mesma coisa. Mas aí a gente tem uma consequência, para quem preza pelo prazer de dirigir, que quando o alerta está ligado, a direção fica meio boba. Ela tem uma parte central ali com uma falquinha, você pode movimentar o volante que nada acontece, aí quando você desliga os sistemas, aí sim você consegue ter uma sensibilidade maior na direção. Anda bem, viu? Esse é um carro que tem uma proposta familiar, mas se o motorista não tiver cuidado, ele não tiver o pé direito disciplinado, esquece. Vai perder a carteira rapidinho, porque de fato anda muito. E você percebe que você está acelerando bem, mas o velocímetro sobe em uma velocidade diferente do seu raciocínio, da sua sensação de velocidade. Ainda assim, ele ainda não tem aquela rigidez toda, a Jeep deixou o carro mais durinho, mas a proposta aqui ainda é o conforto, então você não tem um carro esportivo. Acho que essa é a principal mensagem que eu preciso passar para vocês. O Compass com motor 2.0 turbo não é um carro esportivo, é um carro que anda muito, mas ele não tem essa proposta, ainda é um carro familiar. Pessoal, eu te vejo aqui a principal novidade de assistência à condução do Compass 2025, que é a centralização de faixa. Aqui o processo é o seguinte, você ativa a leitura, o reconhecimento de faixas e correção no volante, e depois você programa o controlador de velocidade adaptativo. Então, no caso aqui, programei 67 km por hora de velocidade, ele fixou nessa velocidade, e aí ele ativou a centralização. Como você sabe que está ativado? No quadro de instrumentos digital, aqui no canto direito, fica um volantinho verde, sinal de que ok, o sistema está ativado, e nas laterais também, duas faixas estreitas, também na cor verde, indicam que o sistema está funcionando, claro, ele precisa que as faixas sejam claras, né, para poder fazer a leitura. Então, aqui, olha só, ajustei a velocidade, o sistema funciona muito, muito bem. Aqui a gente não tem aquela sensação de que o carro fica dançando, né, ele fica lendo de extremidade a extremidade, fica dançando na pista, não, aqui a gente tem ele bem centralizado, bem alinhado. A outra novidade, ó, vou tirar a mão do volante, ele já reconheceu que eu tirei a mão, ficou o volantinho ali, em vez de verde, ficou laranja, vamos ver até onde ele vai. Alguns modelos, olha só, ele emitiu um alerta, colocaram as mãos no volante, eu sigo o teimoso sem as mãos, imagino que ele vai desligar, ó, ficou vermelho o alerta. Ah, ele deu um sinalzinho de freio, que às vezes o motorista pode estar cochilando, né, mas aí ele dá um sinal e volta ao sistema. Bem interessante isso. Bom, nenhuma fabricante lança um carro para perder vendas, né, então aqui é claro que o objetivo da Jeep é aumentar as vendas do Compass e manter a liderança entre os SUVs médios. São sete versões, duas com esse motor 2.0, uma com o motor 2.0 turbo diesel e as outras com o motor 1.3 turbo flex. Mas tem duas outras novidades, uma delas é que agora o Compass pode ser blindado, certificado de fábrica. Eles falaram que o custo médio dessa blindagem deve ficar na casa dos R$ 85 mil, isso pode variar se o carro tem ou não teto solar. A segunda novidade, ela vai beneficiar não só quem comprar um Compass 2025, mas também quem comprou o modelo de 2022 em diante, que é a extensão de garantia. Agora todo o Compass sai de fábrica com 5 anos de garantia e quem comprou o carro até então que tinha 3 anos de garantia vai receber a extensão até completar esses 5 anos. E aí, essas medidas todas serão suficientes para manter o Compass na liderança dos SUVs médios? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, eu fico por aqui e me despeço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho